Gente, agora a gente vai falar de futebol porque o Fernando Marchiori não é mais técnico do ABC. Ele foi demitido ontem, depois da derrota lá no Frasqueirão. O treinador estava no Alvinegro desde março do ano passado. Conquistou um campeonato Potiguar e um acesso à Série B. Agora a gente vai ver os números dele no comando técnico do clube. Olha, a gente vê, foram 66 jogos no total. No total, com 31 vitórias, 19 empates, 16 derrotas, 97 gols marcados e 52 gols sofridos com 56,56% de aproveitamento. Não foi um trabalho de todo ruim, né, Vanessa? O que vê bons números do Fernando Marchiori no comando técnico do clube? É verdade, mas não deu para segurar essa sequência tão negativa dele na competição. É, e seguindo, falando do treinador, perdeu mais uma na Série B ontem e o ABC continua sem vencer na competição. E lá no Frasqueirão, gente, a torcida protestou contra os resultados. Os jogadores do Alvinegro entraram em campo com as mamães e elas já se assustaram no primeiro minuto. Robinho buscou abrir o placar. Do lado do ABC, Felipe Garcia teve a primeira oportunidade. E ele mesmo foi quem fez a jogada e Michael Douglas completou a BC 1 a 0. O Botafogo não empatou aí, mas o gol do time paulista veio com o Tarique, 1 a 1. Fábio Lima acertou a trave. O Alvinegro ficou no quase. Parecia que o segundo gol estava vindo. Mas aí Lucas Cardoso ajeitou e Robinho mandou certinho. 2 a 1 para o Botafogo de São Paulo. Felipe Garcia ainda acertou o travessão e o primeiro tempo acabou. No segundo tempo, o ABC sofreu com o bloqueio do Botafogo. E Lucas Cardoso foi o cara dos quases do time de Ribeirão Preto. Foram várias as chances dele. Teve até forçada para Simão. Tony Anderson perdeu na cara do gol. E Vitor Souza fez uma defesaça. ABC derrotado por 2 a 1. Foi o sexto jogo do ABC na Série B deste ano e a sexta partida sem vitória. A torcida, inclusive, parece que já perdeu completamente a paciência. Durante os treinamentos do fim de semana, houve protesto. Torcidas organizadas vieram ao CT do ABC conversar com o elenco. E hoje, aqui no Frasqueirão, vaias e até grito de olé das arquibancadas. Sala de imprensa pronta para receber a coletiva do técnico do ABC. Mas ninguém apareceu. E logo depois, a confirmação. Fernando Marchiori não é mais técnico do Alvinegro. Ficou insustentável manter o Fernando Marchiori com toda essa sequência, com toda a pressão, imprensa, torcida também. Apesar de que, como você frisou, ele teve uma estreia muito boa no ABC, uma sequência muito boa, mas não deu para segurar. A situação dele foi ficando cada vez mais pressionada, né, Vanessa? Em compensação, a do ABC também mais delicada na segunda divisão. Mais uma derrota. Não se tinha mais clima para o Fernando Marchiori no ABC. Se tinha aquela expectativa de se ele seria demitido após um resultado negativo contra o Botafogo ou talvez uma derrota para o América na final do estadual. O certo é, Marchiori já não estava conseguindo fazer sua equipe jogar bem e a demissão dele se tornou questão de tempo, Vanessa. Verdade. Agora a dúvida é quem vai comandar a equipe para a final do estadual, né? Isso, o auxiliar, o que está agora no comando é o auxiliar fixo. O tostão está aí na equipe, deve ser o treinador até o ABC achar outro no mercado.